Bom dia, bom dia pessoal. São aí 6 horas da manhã. Iniciamos o nosso Domingão, dia 14 de outubro em 2018, agradecendo a Deus aí pela semana que se afindou, por essa que está iniciando, pedindo a ele a sua mente que nos abençoe e nos guarde o que nos permite aí trabalhar em paz e segurança. desejando um domingão abençoado para cada um de vocês quem está com a família aproveita, aproveita muito eu graças a Deus esse domingo aí eu posso dizer para vocês que não vai ser o domingo que eu não gosto porque eu sempre falo que eu não gosto do domingo quem me conhece sabe que eu não gosto do domingo porque domingo bom é domingo em casa só mas esse domingão aí eu tenho meu filho comigo está dormindo aí e graças a Deus estamos juntos missão dada é missão cumprida então vamos lá em busca em busca na finalização de mais um contrato eu costumo dizer assim que a empresa faz o compromisso e o motorista cumpre e essa é uma responsabilidade e uma confiança gigante que é depositada em cima da gente então vamos fazer just a isso né pessoal que Deus abençoe o domingo de vocês aí BR 040 vai sendo a localidade e vamos em busca aí do São Carlos São Paulo vamos dar uma acelerada aí ver se conseguimos almoçar lá por Uberlândia e aí depois damos prosseguimento se Deus quiser hoje à noite ir chegando no destino que amanhã no primeiro horário aí é na porta do cliente BR 040 aqui nós estamos passando Lusiane Lusiane é Goiás né tem bastante radar aqui de 40 de 60 apurado então deve prestar muita atenção o dia já tá amanhecendo e daqui a pouco vem aí a gente sai do nosso amigo sol tomara né que não venha chuva que com chuva ninguém merece daqui a pouco eu vou ir pra frente parar tomar um café né aquele café pra dar uma despertada vou dar uma segurada aí que tem um radar tem um radar ali embaixo tem um radar de 60 dá uma mudada aí na rota dá uma mudada no trajeto hoje faz tempo que eu não vou quando são carros olha aqui já é um radar do 40 tá vendo lá era 60 aqui já é do 40 vou dar muito né vou dar muito né que Deus abençoe vocês tá bom bom domingo beijo no coração de cada um beijo no coração e eu vou que me vou por aqui beijo o que a gente vai e aí Obrigado.